Fala, meu povo! Estamos aqui, mais uma aulinha sobre elementos da poesia, vocês pedem e eu trago as aulas, tá certo? Inclusive, vou deixar aqui, pessoal, o meu Instagram, para que vocês possam, certo? Também participar dessa seleção de conteúdos, tá certo? Eu tô fazendo justamente os vídeos baseados naquilo que a galera tá pedindo, tá certo? Então, ó, falamos de elementos da poesia 1, 2 e 3, porque é muito conteúdo, se cair um vídeo só, fica muito chato, fica muito longo, tá certo? Esse é o conteúdo relacionado aos elementos da poesia 3, porque muita gente perguntou quais eram os tipos de poesia e hoje eu vou trazer para vocês justamente os tipos de poesia lírica, narrativa, dramática, forma fixa, tudo mais, que é um complemento daqueles outros dois vídeos, elementos da poesia 1 e elementos da poesia 2, que eu vou colocar, inclusive, aqui, pessoal, para que vocês tenham acesso. Não sei se exatamente aqui, mas ao longo do vídeo vocês vão encontrar a barrinha chamando para outro vídeo, tá certo? Até no final mesmo do vídeo, beleza? Tranquilo? Todos preparados? Vamos à nossa revisão. Primeiro conhecimento a ser trabalhado aqui. Tipos de poemas. O que são poemas? Poemas eu defini no primeiro vídeo, não foi? É o texto que é contrário à prosa. A prosa, ela é composta de frases, orações e parágrafos. E o poema, ele é composto de versos. O verso, pessoal, quando vem reunido, ele forma um estrofe. E então, os poemas são compostos de versos e estrofes, beleza? Eles podem ou não conter rima. E aí, isso vai ocorrer de acordo com o estilo do autor. Se o autor for moderno, ele não usa. Se o autor for um autor clássico, ele vai gostar desse uso da rima. E essas informações eu também já trouxe nas primeiras aulas, tá certo? Então, basta ir lá no Elementos da Poesia 1, Elementos da Poesia 2, que você vai encontrar essas informações. Inclusive, falei até de métrica, que é a contagem das sílabas poéticas, que é até uma coisa mais complexa, tá certo? Quando nós falamos de elementos do poema, beleza? Ó, esses poemas, eles podem ser divididos em três gêneros. A saber, lírico, narrativo e dramático. Não se preocupe, porque ao longo da aula eu vou falar de cada um deles, quais suas características, tá certo? E também vou dar exemplos para que vocês possam identificar, beleza? Tranquilo? Todos preparados? O primeiro é o gênero lírico, pessoal. Como são os poemas líricos? Ó, eu trouxe aqui as características do gênero lírico. O gênero lírico é aquele que tem a presença do eu lírico, que é a mesma coisa que eu do autor. Isso nada mais é, pessoal, do que a voz que fala no poema. Quando o autor faz um poema lírico, ele expressa sentimentos. Por isso, o caráter é subjetivo. Então, são textos feitos para expressar sentimentos, tipo amor, compaixão, ódio. Por exemplo, a sátira é um gênero lírico, porque destila ódio, faz críticas, tá certo? Pode ser saudade também um tema. Então, o sentimento é a marca registrada do poema lírico. Ele, para ser lírico, ele tem que ter, além dessa questão da subjetividade, da expressão sentimental, tem que carregar também musicalidade. E musicalidade também é conteúdo que trabalhamos nas últimas aulas, né, pessoal? A musicalidade é obtida a partir de ritmo, que foi assunto do último vídeo, o Elementos da Poesia 2, tá certo? Pode ser por meio da rima, por meio da métrica que está no vídeo 1, Elementos da Poesia 1, tá certo? Então, vale revisar esses outros vídeos, tá bom? E aí, quais são os exemplos de textos líricos? Pode ser um soneto, que é aquela composição poética formada por dois quartetos e dois tecentos. Pode ser uma ode, que é um poema em homenagem a alguém, um elogio, tá certo? Pode ser a elegia, que é um tipo de texto lírico, fúnebre, tá certo? De luto, era muito comum na poesia do mal do século, aqueles poetas ultra românticos, tá bom? E aí eu trouxe para vocês o exemplo, pessoal, de um texto do gênero lírico, tá certo? Exemplo de poema lírico, que é esse aqui, ó, ó, um poema de Drummond, pessoal, que ele diz assim, ó, de Itabira trouxe prendas diversas, que hora te ofereço? Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de ante, estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa, tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público, Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Como vocês devem ter percebido em vários momentos, pessoal? Ele usa a primeira pessoa, ó, tive ouro, eu tive ouro, tive gado, eu tive gado, tive fazendas, eu tive fazendas. Hoje sou funcionário público, olha a primeira pessoa mais uma vez, Itabira é apenas uma fotografia na parede, ou seja, a coisa do passado, mas como dói. Olha o sentimento, como dói essa saudade da época de Itabira. Perceberam? É uma obra sentimental. Professor, eu verifiquei que esse texto não tem rima, como é que tem musicalidade? No último vídeo eu mostrei pra vocês o que chamamos de ritmo, tá certo? E ritmo é um recurso sonoro, não precisa ter rima pra poder ser musical. Percebam que ele usa ali de propósito nessa segunda estrofa, tive ouro, tive gado, tive fazendas, ou seja, essa repetição é proposital para causar ritmo. Olha ali também, pessoal, a anáfora, vejam só, na primeira estrofa, esta pedra, este sombrio, este couro, este orgulho, essa repetição também gera musicalidade, então isso aqui é um exemplar do gênero lírico, beleza? De boa, vamos ao próximo. Ó, o outro tipo de gênero é o narrativo ou épico. O narrativo ou épico, pessoal, é aquele texto que é feito para contar uma história, ou seja, fazer um relato de fatos. Uma das características desse texto é a presença do narrador. Professor, mas o outro não tinha também? Negativo. A voz que fala no texto lírico é o que chamamos de eu lírico ou eu doutor. É bem diferente do narrador, porque os objetivos são outros. O eu lírico serve para expressar emoções. O narrador serve para contar uma história, ou seja, relatar fatos. Esse texto narrativo, pessoal, quando ele vem em prosa, ele é dividido em capítulos. Porém, tenha cuidado. Se hoje nós estamos falando de tipos de poemas, esse aqui não vem em capítulos, vem dividido em cantos. Por exemplo, uma epopeia é o grande exemplo de texto narrativo, em forma de poema. Porque em prosa tem outros tipos, né? O romance, o conto, a fábula. Em forma de poema só tem um, que é a epopeia. E a epopeia é um longo poema narrativo que conta fatos heróicos ligados a um povo. Os Lusíadas, Ilíada, Odisseia, são exemplos de epopeias, textos narrativos em forma de poema. Beleza? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, pessoal, de um poema épico, tá certo? Uma epopeia, um poema narrativo. Isso aqui é um trechinho de um poema chamado Caramuru, que é da obra, faz parte de uma obra epopeica, certo? Do arcadismo brasileiro. Quem escreveu isso aí foi Frei José de Santa Rita Durango. Percebam, pessoal, que os verbos de ação são fundamentais para poder narrar os fatos. E o tempo da narrativa também, tá certo? E sempre tem uma pessoa contando essa história, que no caso é o narrador. O narrador pode ser em primeira ou em terceira pessoa. As epopeias preferem narradores em terceira pessoa, para não demonstrar sentimentalismo, pois o sentimentalismo é a qualidade do gênero anterior, o gênero lírico, ok? Ó, o filho do trovão, olha, tem alguém contando a história do filho do trovão, que é o Caramuru. O filho do trovão, que em Bachel ia, por passadas tormentas ruidoso, ruinoso, vê que do grosso mar na travessia, e sorve o lenho pelo pego undoso, bem que contaste, a morte não temia, invoca no perigo o céu piedoso, ao ver que a fúria horrível da procela rompe a nau, quebra-leme e arranca a vela. Ou seja, ele tá contando a história da chegada do filho do trovão, que é o Caramuru, ao Brasil, depois de um naufrágio. Essa é a história da lenda de Diogo Álvares Corrêa. E aqui nós temos um exemplo de uma epopeia, no estilo camoniano, por isso que ele tem essa rima aí, ó. Ia, 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 oso, 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 ela, ela, que é uma rima A, B, A, B, A, B, C, C, que é chamada de oitava real, modelo que Camões usou em Os Lusíadas. Eu explico isso aqui também no primeiro vídeo, quando eu falo de estrofes, tá certo, pessoal? O elemento da poesia 1. Inclusive, queria dizer a vocês, pessoal, que esse tipo de estrofe também é chamada, pessoal, de oitava real, que é um tipo de estrofe especial, usado em textos narrativos, no modelo camoniano, que são estrofes de oito versos, por isso chamamos de oitavas, tá certo? E rimada sempre do mesmo jeito, A, B, A, B, A, B, C, C. Tem gente que chama isso aqui de instância, e também pode ser chamado de instância, especificamente esse tipo, de oito versos. Estância são oitavas reais, ou seja, estrofe de oito versos, rimada sempre da mesma maneira, A, B, A, B, A, B, C, C, modelo camoniano, que tá aqui presente em Caramuru. Ó, esse slide que eu tô usando aqui, explicando pra vocês, vai ficar aqui, ó, na descrição do vídeo. Eu sempre coloco na descrição do vídeo, pessoal, links, certo? De vídeos anteriores e também desse material. Esse material tá no meu perfil do passeio direto. Queria que vocês dessem uma olhada nesse perfil. Tem lá provas, tem simulados, tem vídeos, tem revisões, tem PowerPoint, tá certo? Tem mapas mentais. Então, lá eu guardo materiais especificamente ligados à provinha de literatura, tá certo? Então, se você quer ter suporte desses materiais, vai lá no meu perfil do passeio direto. Tá aqui no link, ó, só é tocar que vai direto, beleza? Se você tá estudando pro vestibular, é fundamental que você também tenha um perfil no passeio direto, porque ela é uma rede social de educação. Você tem Instagram, você tem Facebook, não é isso? São redes sociais. Só que essa, o passeio direto, é exclusivamente ligada à educação. Então, se você tá buscando passar no vestibular, você tem que ter essa rede social e é gratuita, viu? Vai lá, passeio direto, beleza? Ó, o próximo tipo de texto, pessoal, é o texto dramático. E o texto dramático em forma de poema é aquele próprio pra ser levado ao teatro. Justamente por ser levado ao teatro, quem dá vida a esse texto é um outro artista chamado ator. Então, esse texto é feito pra ser encenado, dramatizado. Se você quer ler um texto em forma de poema, você que não é ator vai ler um texto lírico, um texto narrativo, que é feito pra ser lido. Esse texto não é feito pra ser lido, é feito pra ser encenado no palco, ganhar ação no palco. Por isso que toda a estrutura dele é feita em diálogos. Uma marca muito representativa é que antes da fala de cada personagem, tem o nome do próprio personagem. Por quê? Se o autor quer ajudar o ator, que é o artista que vai encenar no palco, ele tem que facilitar o ator de decorar as falas. Então, o que é que ele faz? Ele coloca o nome do personagem antes de cada fala. Isso vai facilitar muito, pessoal, que você possa identificar esses textos, porque sempre tem o nome antes da fala. Aqui nós temos, pessoal, o alto, que é de caráter religioso. Nós temos a farsa, que é ridicularizante, humorístico. Temos a ópera, que é musical. São todos os tipos de textos em formato de poema que são tipicamente dramáticos, ou seja, feitos pra serem encenados no palco, ok? Olha o exemplo. Trouxe um exemplinho aqui, pessoal, de um poema muito famoso em estilo dramático chamado O Alto da Barca do Inferno, que é do Gil Vicente. A fala do Fidalgo. Tem o nome Fidalgo porque é o nome do personagem, tá ligado? Ele representa a nobreza. Porém, aqui é terra passagem. E o diabo responde pra ele, porque o diabo quer condenar o Fidalgo. Pega o inferno, senhor. E o Fidalgo diz, terra é bem sem sabor. E o diabo, quê? E também casombais e o Fidalgo. E passageiros achais pera tal habitação. E o diabo diz, vejo-vos eu em feição peraí ao nosso cais. Perceba que cais rima com zombais, sabor com o senhor, passais com cais, tá certo? Então, essa rima é um recurso tipicamente poético, fazendo com que você entenda que esse texto é em forma de drama, ou seja, para o teatro, mas é também em forma de poesia. Tem o Alto da Compadecida, tem a Farsa da Boa Preguiça, a Farsa de Inês Pereira, que são todos exemplos de textos dramáticos em forma de poema. Esses são os três gêneros, viu, pessoal? Você só vai encontrar poemas dentro desses três gêneros, se eles forem textos artísticos, literários. Só que eu também trouxe para vocês, pessoal, os tipos de poemas de forma fixa, porque muita gente não sabe identificar esses tipos de poemas. E se estamos aqui falando dos elementos da poesia, nós temos que lembrar dessas formas fixas. Então, ó, existe um tipo de forma fixa que é um exemplar do gênero lírico. Geralmente, esses textos são todos líricos, porque eles carregam eu doutor e musicalidade. Então, o soneto, ele é composto por quatro estrofes e ela sempre vem do mesmo jeito, por isso que a forma é fixa. São dois quartetos, que são duas estrofes de quatro versos, e dois tecetos, duas estrofes de três versos, ou seja, sempre quatorze versos. Esse soneto é muito representativo da poesia parnasiana brasileira. Tem um tipo de texto chamado trova. A trova é um tipo de texto, ó, de quatro versos, apenas um estrofe, quatro versos. Ela é muito musical, porque ela vem rimada e sempre em redondilha maior, que são versos heptacílabos, versos de sete sílabas poéticas. Esse verso de sete sílabas poéticas é conhecido como medida velha, porque era muito usado na Idade Média, pessoal. Os trovadores é que gostavam de escrever em modelo de trova, por isso que trova, porque eram trovadores, eram textos muito musicais para serem cantados, como se fossem cantigas, ok? Na Idade Média, em Portugal, se produzia muito isso, na época do trovadorismo. O raicá é um tipo de poema, também muito musical e lírico, de origem oriental, tá certo? Aqui no Brasil tem um autor da contemporaneidade, chamado Paulo Leminski, que gostava muito desses raicais, tá certo? São poemas bem curtinhos, formados apenas por três versos, e sempre vem do mesmo jeito. O primeiro verso tem cinco sílabas, é uma redondilha menor. O segundo verso tem sete sílabas, é uma redondilha maior. E o último verso tem cinco sílabas, novamente, outra redondilha menor. Eu sei que você deve ter ficado aí sem entender, sem visualizar, mas eu trouxe aqui exemplos, ó. Exemplo de soneto, pessoal. Eu trouxe o soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes, poeta moderno da segunda fase. Olha aí, ó. Nem preciso ler para poder identificar que é um soneto. Eu percebo que já são, ó, quatro estropes, duas delas de quatro versos, duas de três versos, dois quartetos e dois tecetos, que formam esse exemplar do gênero lírico chamado soneto. Olha os outros exemplos, ó. A trova, um estrope de quatro versos, pessoal. Olha como ela é musical, ó. Saudade, perfume triste, de uma flor que não se vê. Culto que ainda persiste num crente que já não crê. Perceberam? Vê, crê, triste, persiste. Essa trova era muito usada pelos autores do trovadorismo português. Esta, no entanto, é de um autor moderno brasileiro, Guilherme de Almeida, tá certo? O autor pode produzir a época que quiser. Se eu quiser hoje, posso produzir uma trova. Basta ter vontade. Não é isso? Liberdade para criar. Ó, e o Raikai, pessoal? Um teceto, ou seja, um poema formado de três versos, um gosto de amora, comida com sol, a vida. Chama-se agora. Rapidinho, curto. Geralmente, eles trabalham com temas filosóficos, às vezes tem ironia e, às vezes, até um pouco de humor. O Raikai é um tipo de produção que, no Brasil, foi muito produzido na época do modernismo até a contemporaneidade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. No próximo vídeo, eu vou diferenciar para vocês o que é um texto literário de um texto não literário, tá certo? E é basicamente uma continuação disso tudo que eu estou falando esse ano para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe esse vídeo, tá certo? Vai lá no meu Instagram, prof.betobrito, comenta, fala, pode mandar mensagem. Toda segunda ou terça eu coloco uma caixinha perguntando qual é a sua sugestão de vídeo para essa semana. Então, ó, contribui e eu estou aqui para tirar a sua dúvida. Então, pode mandar dúvida que eu faço o vídeo, beleza? Valeu, pessoas! Até mais!